Ei pessoal, vamos para o nosso primeiro vídeo de supermercado do ano de 2017? Estou aqui no ShopRite para fazer a minha primeira compra do ano e vim registrar aqui para o canal para agradar meus queridinhos inscritos. Vamos lá? E aí gente, tudo bem com vocês? Estou começando esse vídeo de supermercado aqui dentro do carro porque olha só como é que está o tempo. Eu escolhi um péssimo dia para fazer compra porque vou ter que sair de lá com sacola e tomar chuva e levar para casa, enfim. Mas é o que tem para hoje. Eu acabei de sair da academia, então vocês não reparem a cara de cansada, o cabelo sujo, a roupa, enfim. É isso. Mas eu quis vir aqui registrar essa primeira compra porque, né? Tenho dito, eu sei que vocês gostam. Vocês estão sempre aqui comentando comigo que vocês gostam mesmo desse vídeo. Gostam de saber os produtos, os preços e tudo mais. Então eu vou tentar fazer mais esse vídeo no ShopRite de novo que é esse supermercado que eu tenho gostado porque ele tem uns produtos de qualidade boa. Ele tem bastante alimento que eu uso na minha dieta, no meu estilo de vida. Então eu tenho gostado de comprar aqui, mas eu vou tentar mostrar os produtos que eu vou comprar e talvez alguma novidade, algum produto diferente para mostrar para vocês. O que vocês podem fazer é deixar aqui nos comentários o que especificamente vocês gostam de ver em supermercado. Que aí eu vou atrás. Tá bom? Mas vamos lá, né? Parar de conversa que eu sei que vocês não gostam que fiquem conversando muito também, né? Vamos lá mostrar para que a gente veio. Tentando ajeitar aqui, mas meu cabelo realmente está feio, está sujo, está com chuva. Está complicado, mas vamos lá. Eu sempre começo as minhas compras de supermercado nessa área aqui que é de fruta, verdura. Já compartilhei aqui no canal que eu sempre começo as minhas compras pelas paredes do supermercado. E nesse supermercado específico é muito bom, que é tudo bem organizadinho. Não sei se todos os supermercados são assim, mas a maioria eu creio que sim. Então, nas paredes do supermercado tem verdura, tem fruta, tem todo tipo de vegetal, tem ovos, tem queijos, carnes, enfim. Tudo que é bom para o nosso estilo de vida saudável. Então é assim que eu vou começar. Vou pegar algumas verduras e não pretendo comprar muita coisa. E aí eu vou mostrando para vocês. Duas coisas que estão com um ótimo preço agora, nessa época, que é limão. Que aqui ainda está um pouquinho assim, 8 por 1,99. Tem lugares que está mais, 10, 13 eu já peguei por 1,99. Mas até que está bom, os limões bem grandes. Eu uso muito limão na minha comida, então eu sempre gosto de ter na geladeira. Então eu vou pegar aqui, 8 limões por 1,99. E o avocado também eu já vi que está com preço bom, mas não está aqui, está em outro lugar. Só que eu tenho em casa, mas ele está com preço bom. Está 3 por 5 dólares. Está bom o preço. Os morangos. Os morangos agora não é uma época boa de comprar. O preço até que hoje não está tão ruim. Está 2 caixinhas por 5 dólares. Mas o morango, ele está muito pequenininho, está vendo? Está parecendo com o morango do Brasil. Os morangos aqui na época boa, eles são bem grandes. São, nossa, só de olhada não dá de comer. Mas a Júlia me pediu para comer, então eu vou levar 2 caixinhas para ela, aproveitar essa promoção. Mas olha que morango estranho, comprido. E as berries, vamos tracar. Blueberries, 5,99. Aí tem blackberry. Outras, aqui é só a parte de berries. Que eu estou pegando o vasicão, que eu preciso para ser feliz, né? Que é abobrinha, berinjela. Peguei ali na frente pimentão também. E já peguei pepino. E os preços são esses aí, ó. Bem baratinho, peguei bastante abobrinha. E o couve-flor eu vou comprar congelado como da última vez. Porque eu gostei muito. Que é já picadinho, né? Estou aqui nessa parte dos queijos, que é sempre uma perdição para mim e uma indecisão. Porque eu vi aqui cerca de 20 minutos escolhendo qual queijo eu vou levar. Mas sempre acabo levando do mesmo, que é o queijo suíço. E agora mais um item que entrou para a minha listinha, que é a nata, né? Eu comprei o mês passado e ela durou um mês. E agora eu estou comprando de novo. E eu uso ela só para tomar café. Então um potinho pequenininho daquele ali. Vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui é a nata. Durou um mês em casa e ela custa R$7,99. Então super legal, porque dá um toque especial para o café. E é uma gordura de ótima qualidade. Isso aqui é engraçado, né gente? Aqui, ó, a maioria, acho que todas as carnes aqui são de porco. Carne de porco é uma coisa que eu não comprava. Muita gente não gosta, né? Mas eu estou aprendendo a fazer e estou gostando. E ela é uma carne super mais em conta, né? Esse valor aqui é da libra, que é correspondente a quase meio quilo, né? Cada quase meio quilo é esse preço. E aqui tem os valores que saem cada peça. Olha, você vê. Uma peça de costelinha de porco sai a R$9. Essa daqui é o quê? Costelinha também, cortado diferente, ó. R$6,42. Essa aqui é uma outra parte. Muitos eu não sei como que é o nome em português. Mas olha esses bifinhos aí, ó. R$7. Estou gostando. Carne de porco com limãozinho, tudo de bom. Aí, ó, carne moída já é uma coisa que eu estou achando que não compensa comprar aqui. Porque o pacote desse aqui, que eu geralmente eu compro, esse pacote grande, está R$20. Em outros lugares eu pago menos. Então, eu não vou levar dessa vez e vou comprar em outro lugar. Olha, mais um bacon de boa qualidade. Que não é curado com aquele tanto de coisa. Tem um outro aqui também, ó. Tá bom aqui de opção, tá vendo? Esse supermercado é isso. Ele tem os produtos de boa qualidade. Esse bacon não é curado no açúcar, sal, nitrito, nitrado. Aquelas coisas que fazem mal pra gente. Então, é bom ficar atento nisso. E o preço, R$6,99. Essa parte do congelado é uma parte bem usada entre os americanos. Porque, na maioria das vezes, eles são muito práticos e usam muito coisas pré-preparadas, né? Então, agora eu descobri aí umas coisas bem saudáveis que estão congeladas, estão nessa parte da geladeira. Como esse purê de couve-flor, que custa só R$2,99. E tem ingredientes puros. E tô levando também o arroz de couve-flor, que também tem um preço bem legal e é super saboroso. Aqui eu vou pegar leite, leite integral, que eu uso pra colocar no meu kefir. E também que a Júlia toma o Davi com o cereal. Eu já terminei de pegar todas as partes das paredes. Agora eu tô dentro do supermercado, nas gôndolas do meio, que é onde tá a carbolândia, né? Esses ovos aqui, eu só queria falar que aqui tá muito caro. Eu tô levando um só pra não ficar sem em casa, mas tem lugar que tá mais barato. Ele tá R$3,99 cada caixinha, então tá caro. E essa bolacha aqui que as crianças gostam, aqui tá com preço bom. R$2,99 e em outros lugares ela fica R$3,50, chega até R$4 dólares. Pra finalizar essa compra, eu tô aqui na parte dos olhos. Olha como que as coisas são. Aqui tem todos os olhos extra virgem de azeite, né? Azeite de oliva. Tô fugindo as palavras. Mas olha como que o polvo é, a indústria, né? Eles colocam aqui no meio, no meio das coisas boas, eles colocam óleo misturado de óleo de girassol misturado com azeite de oliva mais barato. Eu vi essa latona aqui, eu falei, uau, né? Azeite mais barato. E não, olha pra você ver, ele é mais barato porque ele é misturado, o ruim com o bom. Então a gente tem que ficar muito esperto. Esse também aqui ó, canola, óleo ruim, não usem. Óleo ruim misturado com o bom, sai mais barato, maior quantidade. E o que é bom mesmo, que é só o 100% puro, é um pouquinho mais caro. Mas o que? Vale a pena, porque é a nossa saúde que tá em jogo, né? Então, gente, a gente tem que ficar muito esperto. Nossa, supermercado é cheio de armadilha de preço e também de produto ruim pra enganar a gente, pra passar por bom. E a gente acabar sendo prejudicado aí em várias áreas. Então, às vezes o barato não é o melhor, a gente tem que ficar esperto. E a gente tá sendo enganado. Então, meu Deus, gente, fica esperto no supermercado. Esse é o meu alerta de dona de casa, de pessoa que tá assim, muito revoltada com essa indústria alimentícia. E eu vou escolher aqui agora qual que vai ser o azeite com custo-benefício e qualidade que adequa aí que eu vou levar. Eu mostro pra vocês. Eu tô querendo levar isso aqui, que fala que é orgânico, italiano, extra virgem. E aqui nos ingredientes fala que só tem extra virgem óleo. É um produto puro mesmo. Ele é um pouquinho mais caro, tá R$17,99 e a gente pega um cupom de 3 dólares e sai por R$14,99. E ele é até uma quantidade grande. Vou levar esse daqui hoje. Eu acho que vai durar bastante essa quantidade. E é isso. Olha a situação. Definitivamente, compra com dia de chuva não é uma boa coisa. Tô toda molhada, toda torta, toda esquisita aqui. E tá frio, mas tá frio. Tá um vento, a minha mão tá congelada. Tinha que tá com luva. Mas enfim, missão cumprida, né? Já são R$2,15. Eu tô aqui há muito tempo, mas o maravilhoso de fazer compra sem criança, sem marido, é isso, né? A gente fica lá à vontade olhando os preços. E a compra ficou em R$205,00, como eu tenho o costume de falar aqui, né? O pessoal gosta de saber o preço. Eu não comprei muita coisa. Eu não comprei. Não queria ter comprado muita coisa. E eu deixei de comprar algumas, porque eu não queria fazer uma compra do mês. Eu vou ainda no mercado outras vezes. Então eu tentei comprar menos verdura, algumas carnes, que eu acho que vai dar pra passar um tempo aí. E mais as coisas que tá faltando mesmo. Mesmo assim, ficou R$205,00. Eu acho um pouco muito, mas amei, né? Fazer o quê? Temos que comer, né? Então é isso, pessoal. Vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você gostou, eu vou, né, como de praxe, pedir pra você não esquecer de deixar o seu like. Se não é inscrito no meu canal e gosta de acompanhar vídeos como esse, se inscreva aqui que vem muito mais por aí. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!